A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O mínimo era 60. É uma comissão, tem três pessoas que faziam parte da comissão de obrigatoriedade. Olha, eu só quero aqui registrar o que nós estávamos na avenida, anotando, mas a Secretaria de Cultura estava anotando como fiscais do contrato de patrocínio que vocês assinaram, não para julgamento. A Secretaria, o Governo, não tem nenhuma implicação ou regulamento. Quem estava anotando era a comissão de obrigatoriedade que foi contratada pela organização, pela comissão de organização. E na anotação tem 46 componentes da bateria. Não tem nenhuma implicação, mas eu vou dizer que o Governo é o Governo é o Governo. Assinaturas têm, tem aqui assinatura que são três, são três representantes da comissão, três participantes. A gente não acha que o volume não é só que o Governo desse Governo, se fosse uma coisa de verdade, não era muito grande. e possuem dois, porque o que tivesse que chamar a sua letra, eu acho que é só isso mesmo. Agora, a gente tem mais questionado, e a gente tem mais questionado, e o regulamento não pode questionar. Então, o que o senhor está questionado, o senhor vai ser inscrito no recurso, ok? Daqui a três horas, até a finalização do recurso. Agora, o recurso, vocês entram para a comissão de organização que foi escolhida por vocês. O presidente Didi, ele que coordenou, ele que escolheu as pessoas que fizeram parte da comissão, tá? Esse não é para o governo do Estado, não é para a secretaria. Vamos continuar. Mestre de sala e porta-bandeira. Três, três casais. Ala de enredo, dez alas, então ok. Só para deixar claro, eu só estou aqui lendo as notas do governo, o governo de Didi não pode ler porque está com problema na garganta, tá? Por isso que eu estou aqui lendo somente os mapas. Império do Havaí. Carros alegórios, um, ok. Comissão de frente, 15 componentes, ok. Ala das baianas, mínimo de 35, 47 componentes. Bateria, 82 componentes. Mestre de sala e porta-bandeira, um. Ala de enredo, onze. Meninos levados. Carros alegórios, um. Comissão de frente, 15. Ala das baianas, 35. Bateria, 48. É a mesma situação, 48. Aqui o mínimo é 60, tá? Mestre de sala e porta-bandeira, um, dois casais. Ala de enredo, dez. Dez alas. Cidade independente da raiz. Carros alegórios, um. Comissão de frente, 15. Ala das baianas, 40. Bateria, 72. Mestre de sala e porta-bandeira, um casal. Ala de enredo, dez. Agora nós vamos proceder. É o sorteio para ver a ordem dos quesitos que serão nidos, que será a mesma ordem de desempate, no caso, de empate. Fui. Fui. Amém. Fui. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Primeiro quesito, samba enredo. Segundo quesito, fantasia. Terceiro quesito, bateria. Quarto quesito, mestre de sala e porta bandeira. Quinto quesito, alegorias e adereços. Sexto quesito, comissão de frente. Sétimo quesito, enredo. Oitavo, evolução. Harmonia. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Mariene Matos Nascimento Cidade Independente do Coroado 9.3 Unidos da Cidade Nova 9.6 Império do Havaí 9.8 Meninos Levados 9.7 Mocidade Independente da Raiz 9.7 Ainda São Benredo Jurado Edjaci Leite Vieira Mocidade Independente do Coroado 9 Unidos da Cidade Nova 9.4 Império do Havaí 9.9 Meninos Levados 9.5 Mocidade Independente da Raiz 9.3 Ainda São Benredo Jogador Jogador Thaís Daniele Marques Cruz Mocidade Independente do Coroado 8.7 Unidos da Cidade Nova 9.3 Império do Havaí 9.7 Meninos Levados 9.5 Mocidade Independente da Raiz 9.6 Quesito Fantasia Mocidade Desculpa O jurado é Cláudia Mocidade Independente da Raiz Mocidade Independente do Coroado 9.4 Unidos da Cidade Nova 9.5 Império do Havaí 9.3 Meninos Levados 10 Mocidade Independente da Raiz 10 Mocidade Independente do Coroado 9.9 9.9 Mocidade Independente do Coroado Unidos da Cidade Nova 10 Império do Havaí 9.9 Meninos Levados Meninos Levados Mocidade Independente da Raiz 10 Mocidade Independente do Coroado Mocidade Independente do Coroado 9.7 Unidos da Cidade Nova 9.9 9.9 Império do Havaí 10 Meninos Levados 10 Mocidade Independente da Raiz 9.9 9.9 Mocidade Independente da Raiz Mocidade Independente do Coroado 9.9 Mocidade Independente do Coroado 9.7 Ponto 8 Império do Havaí 10 Meninos levados 9.9 Impossidade independente da raiz 9.5 Quesito bateria Jurado Cássio da Costa Conceita Impossidade independente Do Coroado 9.8 Unidos da Cidade Nova 9.9 Império do Havaí 10 Meninos levados 9.8 Desculpa 9.9 Cossidade independente da raiz 9.8 9.8 Quesito bateria Jurado Raquel de Santana Pontes Mocidade independente do Coroado 9.7 Unidos da Cidade Nova 9.8 Unidos da Cidade Nova Império do Havaí 10 Meninos levados 9.7 Mocidade independente da raiz 9.8 10 Mocidade independente do Coroado 10 Mocidade independente do Coroado aí, 10, meninos levados, 10, mocidade independente da raiz, 10, mestre de sala e porta-bandeira, jurada, Larissa, concílio de Oliveira, mocidade independente do coroado, 9,8, munidos da cidade nova, 10, 10, meninos levados, 9,9, mocidade independente da raiz, 9,8, mestre de sala e porta-bandeira, jurada, Elayne Nunes da Rocha, mocidade independente do coroado, 10, munidos da cidade nova, 10, de pé do avari, 10, meninos levados, 10, mocidade independente da raiz, 10, Exito alegorias e adereços, jurado, do C.I. Matias da Silva, mocidade independente do coroado, 9,8, Unidos da cidade nova, 10, de pé do avari, 10, meninos levados, 9,9, mocidade independente da raiz, 10, Ainda alegorias e adereços, jurada, Marineide Pinheiro dos Santos, mocidade independente do coroado, 8,5, Marineide Pinheiro dos Santos, Unidos da cidade nova, 9,5, Marineide Pinheiro dos Santos, 9,8, meninos levados, 9,4, C.I. Matias da Silva, 9,7, Ainda alegorias e adereços, julgador, Arlejane Fernandes de Almeida, mocidade independente do coroado, 9,8, Unidos da cidade nova, 10, Limpé do avari, 10, Meninos levados, 9,8, C.I. Matias da Silva, 9,8, Mocidade independente da raiz, 10, Quesito comissão de frente, Mocidade independente do coroado, 9,4, Unidos da cidade nova, 9,6, Império do avari, 9,9, Meninos levados, 9,5, Mocidade independente da raiz, 9,4, Ainda comissão de frente, jurado, Arlejane, de solta pessoa, Mocidade independente do coroado, 9,7, Unidos da cidade nova, 9,5, Império do avari, 9,9, Mocidade independente da raiz, 9,9, Meninos levados, 9,8, Mocidade independente da raiz, 9,9, Mocidade independente do coroado, 9,9, Mocidade independente do coroado, 9,6, Meninos levados, 9,7, Mocidade independente da raiz, 9,6, Mocidade independente da raiz, 9,9, Mocidade independente do coroado, 9,9, Mocidade independente do coroado, 9,9, Mocidade independente da raiz, 10, Mocidade independente do coroado, 9,9, Mocidade independente do coroado, 9,9, Mocidade independente da raiz, 10, Mocidade independente da raiz, 10, Mocidade independente do coroado, 9,9, Carvalho Marcelino Carvalho Cidade independente do coroado 9.9 Meninos da cidade 9, 10 Império do Havaí 10 Meninos da base 9.9 Cidade independente da raiz 10 Quesito emredo Jogador Antônio Evandro Salles Castelo Branco Cidade independente do coroado 9.4 Meninos da cidade 9 9.8 Império do Havaí 10 Meninos da base 10 Cidade independente da raiz 9.9 Existe evolução Curado José, Nelson Milena Cidade independente do coroado 9.7 Meninos da cidade nova 9.8 Cidade independente do coroado 9.9 Meninos nevados 9.7 9.7 Cidade independente da raiz 9.8 Evolução Cristina Frota Afonso Império do coroado Cidade independente do coroado 9.6 O índice da cidade nova 9.7 Império do Havaí 9.9 Meninos nevados 9.8 Cidade independente da raiz 9.8 Ainda evolução Jogador Licorio Beatriz Serra Luzedo Bezerra Cidade independente do coroado 9 Meninos da cidade nova 9.7 Império do Havaí 10 Meninos nevados 9.3 Cidade independente da raiz 9.9 Recife da harmonia Jogador Carlos Roberto Monteiro da Silva Cidade independente do coroado 9.5 Meninos da cidade nova 10 Império do Havaí 10 Meninos nevados 9.8 Cidade independente da raiz 9.9 Cidade independente do coroado 9.8 Muninos da cidade nova 10 Império do Havaí 10 Meninos nevados 9.9 Cidade independente do coroado 10 Cidade independente do coroado 9.9 Murilo da cidade nova 10 Império do Havaí 10 Meninos nevados 9.9 Cidade independente do coroado 9.9 Todo o regulamento diz A escola não tem porquê não quer Toda escola precisa ter um representante seu na pista Quando ele não tem que acontecer essa situação Não pode ter uma coisa Não pode ter um representante seu na pista 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 2.9 Meninos nevados 176.9 Unidos da cidade nova 177 3.2 2.0 2.0 A cidade independente do Havaí 178.1 1.1 3.0 3.0 3.0 5.1 Obrigada.